Sou eu, MC Rick na voz, vai segurando, tá? Ela se arruma toda, pra vim cá fica pela e trabalha com a boca Antes de dar um acertado, nas antigas era pouco Ela nunca deu ideia, olha como o tempo voa Hoje bato com o pau na cara, nas antigas era pouco Ela nunca deu ideia, olha como o tempo voa Hoje bato com o pau na cara, até hoje eu taco nela firme E só vou para a meidinha, se um dia foi me inimigo Hoje amizade colorida, hoje eu taco nela firme E só vou para a meidinha, se um dia foi me inimigo Hoje amizade colorida, cabelo disfarçadinho Sombrancelha tá no grau, me olhei no espelho E avistei foi o lobo mau, o lalau, o lalau E tu que ela olha, o jeito que é bola, o jeito que ela desce no meu pau O lalau, o lalau, o lalau E tu que ela olha, o jeito que é bola, o jeito que ela desce no meu pau O lalau, o lalau, o lalau Cabelo disfarçadinho, sombrancelha tá no grau Me olhei no espelho, e avistei foi o lobo mau O lalau, o lalau, o lalau E tu que ela olha, o jeito que é bola, o jeito que ela desce no meu pau Ela nunca me deu valor, montão girou, ela veio atrás Desapega de mim, foca na minha mão fazendo bye bye Você eu já fui feliz, tem você, o menos é mais Hoje eu dei um up na minha vida, florim pra água deu bye Tu pensou que eu ia sofrer, se enganou, parra, cerveja gelada, hashtag praia Tu pensou que eu ia sofrer, se enganou, parra, cerveja gelada, hashtag praia Eu taquei nela de novo, ela entendeu como esperança A lei tu pega e não se apega, que aqui nóis não é mais crime Eu taquei nela de novo, ela entendeu como esperança A lei tu pega e não se apega, que aqui nóis não é mais crime Tu pensou que eu ia sofrer, se enganou, parra, cerveja gelada, hashtag praia Tu pensou que eu ia sofrer Se enganou, barra, cerveja gelada Hashtag pra eu Vai segurando, tá? MC Rick chegou É um funk de BH, porra De Juju na cara, pelo disfarçado Com autoestima em cima, ela não tomou cuidado Se entregou e ficou apaixonadinha Pescador, fé de guerra Mais uma sereia pra minha rede Mas como isso não é novela Bandei pra mamar na Renegade No movimento que sobe, que desce, gostosa me cita Seu amor me fortalece, seu bumbum enturece e minha pica No movimento que sobe, que desce, gostosa me cita Seu amor me fortalece, seu bumbum enturece e minha pica Blá, 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 vem com o bumbum Essa é a coreografia Sua abel, obra de arte, desenhada por estrias Ona, vem na lisa Hoje eu vou te dar um trato Tente divulgar pra amiga Que cê conheceu o pica Ona, vem na lisa Hoje eu vou te dar um trato Tente divulgar pra amiga Que cê conheceu o pica Ela já chega aqui que eu não me hipnotizo Hoje ela vem no morro, eu vou presentear Buquê de flores pra ela que ela gosta de fumar Ela já chega aqui que eu não me hipnotizo Hoje ela vem no morro, eu vou presentear Buquê de ganja pra ela que ela gosta de fumar De juju na cara, pelo disfarçado Com autoestima em cima, ela não tomou cuidado Se entregou e ficou apaixonada Pesgador, véi de guerra Mais uma sereia pra minha rede Mas com isso não é novela Bandei pra mama na Renegade No movimento que sobe, que desce Gostosa me excita Teu amor me fortalece Seu bumbu enturece minha pica No movimento que sobe, que desce Gostosa me excita Teu amor me fortalece Seu bumbu enturece minha pica Vem blá blá blá, vem com o bumbu Essa é a coreografia Sua abel, obra de arte Desenhada por estrias Ona, vem na lisa Hoje eu vou te dar um trato Tente divulgar pra amiga Que cê conheceu o pica Ona, vem na lisa Hoje eu vou te dar um trato Tente divulgar pra amiga Que cê conheceu o pica Ela já chega aqui Que eu não me hipnotizo Mas ela vem no morro Eu vou presentear Buquê de flores pra ela Que ela gosta de fumar Ela já chega aqui Que eu não me hipnotizo Mas ela vem no morro Eu vou presentear Buquê de ganja Pra ela Que ela gosta de fumar Que eu vi Lopes nesse beat Eu vi Lopes nesse beat De carinho Ela tem tudo que me falta Vou lá, bora aí, bebê Tô muito afim de passar Quando ela me abraça É mó paz Sim, me tranquiliza De lado ela vai Rápido demais Seu olho vira Eu pensando em você Mesmo com Manoela Cansei de americão Pai, quero romance de novela Então vamo fechar, bebê Vem ser minha Cinderela Desencontrando filme Passando e eu colocando nela Então vamo fechar, bebê Vem ser minha Cinderela Cansei de americão Pai, quero romance de novela Desencontrando filme Passando e eu colocando nela Então vamo fechar, bebê Vem ser minha Cinderela Babiga é o que brota, compro uma dólar com nós na pista Nós tromba e marola, passou da hora de ser minha Teimosa, joga e joga quando tá com a amiga Cheirosa, o cujo, mas topo cê temosa Teimosa, joga e joga quando tá com a amiga Cheirosa, o cujo, mas topo cê temosa Joga e joga quando tá com a amiga Cheirosa, o cujo, mas topo cê temosa Doida pra me fazer feliz, eu quero me apaixonar Eu quero te ver sorrir, vem fazer o boneco chorar Tô carente de carinha, ela tem tudo que me falta Colabora aí, bebê, tô muito afim de passar Quando ela me abraça, é mó pai, sim Me tranquiliza, de lado ela vai Rápido demais, seu olho vira Quando ela me abraça, é mó pai, sim Me tranquiliza, de lado ela vai Rápido demais, seu olho vira O dia inteiro eu pensando em você, mesmo com Manuela Cansei de americão, pai, quero romance de novela Então vamo fechar, bebê, vem ser minha cinderela Acordando filme, passando e eu colocando nela Então vamo fechar, bebê, vem ser minha cinderela Babiga é o que brota, comprou uma dólar com nois na pista Nois tromba e marola, passou da hora de ser minha É teimosa, joga e joga quando tá com a amiga Cheirosa, pouca e joga quando tá com a amiga Cheirosa, pouca e joga quando tá com a amiga Domingo da ideia do plano, vão queimar um do bordo Me apeguei numa novinha, hoje tô passando sufoco Tava quieto no meu canto e ela me escolheu Rebolando, ela me encantou pra ser mais um capacho Bandita, essa menina é mercenária Com rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bandita, essa menina é toda errada Com rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bosta fotinha na barra, story do prato No Acamole, no Insta, ela é blogueirinha Mas na pista, ela é do golpe Bandita, essa menina é mercenária Com rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bandita, essa menina é toda errada Com rostinho bonitinho, zerou minha conta bancária Bosta fotinha na barra, story do prato No Acamole, no Insta, ela é blogueirinha Mas na pista, ela é do gol Que tromba essa novinha na pista Come e corre, porque se envolver demais Ela entrou no coração e no cofre Aí menina, só zoeira, hein? Ficou gostosa Noi come e patrocina Come e patrocina Te ver que é certinho, noitaca Dentro e engravida Noi come e patrocina Come e patrocina No momento O irmão se pia na reta Toda vez que o tromba é chove Vem que a tropa do Mantei Noi tá nem aí para Eba, leba lá no safado É leite, é leite na safada Põe a Kalashnikov Que deixou ela molha Eba, leba lá no safado É leite, é leite na safada Novinha da Tchega Rose Hoje que foi minha madrugada Eba, leba lá no safado É leite, é leite na safada Põe a Kalashnikov Que deixou ela molha Vários mano por aí Se vete com a skin da humildade Que agrada pra aproximar Logo após agir na maldade Eu vou te mostrar Pode deixar que nós é bom Mano é bombom Não sou menino né Mas também odeio os alemão Não adianta falar que é eu Foi eu não Foi a Kalashnikov Que sarrava esse cuzão Não adianta falar que é eu Foi eu não Foi a Kalashnikov Que sarrava esse cuzão Não sou menino né Mas também odeio os alemão Foi a Kalashnikov Que sarrava esse cuzão Elas querem voar com nós Que sabem que a firma é fã Alemão se pia na reta Toda vez que o trombo é chove Vem que a tropa do Mantei Nós tá nem aí para É bala é bala no safado É leite, é leite na safada Foi a Kalashnikov Que deixou ela molha É bala é bala no safado É leite, é leite na safada Novinha da Tchega Rose Hoje sempre meia madrugada Ai Jesus do que tome Faça o jogo virar Faça o jogo virar Toca Yeah Faça o jogo virar Tchega Rose Tchega Rose Acabou, quer ser que cê é bom doce, então é, acabou Deu a mão, cê quer o braço, então falou Mas nós comemos passo, e ela me olhou Eles vigiando tudo que se passa, sobrou Nós te embaralhou, nós só faz com amor Ele escorpiou, já não sinto dor, cê não magoou Agora é fato que meu cara falta pouca Tô vivendo vendo vento na fleca, minha soja é o completo Não é manda direto, meu flash completa Meu black no black, a U, tô ajudando muita foda Do setback, ajudando muita foda, mas a Lola Um, não pede, tô fede em minhas dedos De back do edge, tem cash, tem traffic, death Tem flash que perde outra foda Tô de Vick, tá me junto, tá difícil de pegar Com o Vick, tá explicita, cê não tenta enganar Mas o Vick, tá todo o Vick, tá Não consegue chegar, como eu deixo muita coisa Tô fazendo passar, como falta ter cego Nessa vida enxergar, como o Loco quando eu vejo tudo Vou te passar, tô no passar Tudo que eu já te fiz Tudo que eu já te fiz Seve, tem versat na minha pere Pede, tô de Gucci na Belouz Vick Leve minhas pulseiras que eu já congelei Neve, tudo, tudo que eu já te fiz Seve, tem versat na minha pere Pede, tô de Gucci na Belouz Vick Leve minhas pulseiras que eu já congelei Neve De lado a lado, de ponta a ponta Se doc MC Rick É nós que manda nessa porra dessa city Cancerei minha conta no banco Jogou dinheiro no copo Já teve risca no shopping Para as notas em espécie Mas piriguete, sei que elas amam hip hop E vai se jogar, insiste pra me dar Não quer usar camisinha Só porque eu tô de versatim Eu sou bonitim, rimava na escola hoje com tudim Matava a aula e foda-se Mas não deixei de evoluir Fazendo o capital girar Fazendo os menor se inspirar Fazendo o hit, doc, Rick É o terror de BH Pertinha, vodka, whisky Todas elas querem colar Então vem pra cá Ei Não dá sem ser surfista Tampo minha brisa com a Juliet Ela me fez já brota Sabe que tem MD na minha beira Dizendo o fluxo de vez Fazendo raiva na minha ex Fiz de tudo por você Filandoto perdeu sua vez Tudo que eu já te fiz 7 tem Versace na minha pele Pérditor de Gucci na Belouis V Leve minhas pulseiras que eu já congelei Neve Neve Tudo, tudo que eu já te fiz Seve Tem Versace na minha bad bitch Pérditor de Lute Já Dois Leve minhas pulseiras que eu já congelei Neve Uhul Uhul Minha Glock com roupa elas molha, abre as pernas e se rende Várias doses de uísque, ela bate o bucetão no pente Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, que que cê sente? No jet com os menino, elas perguntam que isso Cachorra tá no cio, Dallas que aplicou melzinho Eu me sinto bem, no conforto da Mercedes-Benz Eu me sinto bem, ela aceitando o melhor no tempo Choguei ficando cachorro, que se seu bomba me te tosse Tô de ouro, MD te deixa louca, tenho duas gramas no bolso Cê tá doido, as amigas dela preferem uma bala Vira noite, só quer revoar, igual na tarde sem falso Eu sei que ela é linda, mas não vale nada Brota no setor E cê tá com o popô Brota meu amor Só não fica assustada que tu vai trombar com a Minha Glock com roupa elas molha, abre a cena e se rende Várias doses de uísque, ela bate o bucetão no pente Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, que que cê sente? A gente é traída pelo malote que nós tem no bolso Barpiranha, nós joga a isca, nota de 100 que elas voltam de novo Sarra na Glock com o pente de 30, de onde nós vem sabe que tem um dublo Os moleque vive solto, dentro da lambo feroz como um touro Ando na onda pesado de nota, porque eu vim de baixo e agora eu tô no topo Qual bag lotada de droga, ela joga e se molha pros menor de ouro De BH os moleque valioso, corda 24k no pescoço Amar gold label que elas que é dezoito, da las no beat sabe que é esturo Vem pra BH só pra nós fuder, é os mineirinho que vai te comer Me deu uma vez, não vai me esquecer, que a putaria nós sabe fazer Nossa xera é coisa e sabe viver, ela comigo quer se envolver Só que o passado é difícil esquecer, antigamente onde tava você Minha Glock com roupa elas molha, abre a cena e se rende Várias doses de uísque, ela bate o bucetão no pente Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, que que cê sente